E aí, fala galera, beleza, mano? Se o ódio estiver muito baixo, eu tô... Eu tô prazer do vídeo, então... Eu vou só... Vou testar aqui... Vou tirar o volume aqui do meu jogo. Eu vou testar aqui, se a vinha triste tá boa, se a vinha tá lagada, eu sempre fiz o vídeo aí, eu falei da vez. Eu tinha feito um vídeo... O primeiro vídeo do canal, que foi otimizando esse joguinho aqui. Foi brincadeira de criança, muito fácil. Quem assistiu... Eu posso até deixar aí de 100 milhões de FPS, tá? Se eu quisesse, eu faria isso, mas... Aí vai ficar muito mais feio do que tá. Eu só vou testar aqui essa partida de Brawl Stars. Tá ok? Eu sou o Bolsonaro! Tá ok? Eu não sei me tá o Bolsonaro, eu sou o meu amigo, sabe? Meu amigo é foda. Cara, me fudi. Caralho, viado. O cara lutou em mim. O cara lutou em mim. O cara já tá pegando a gema, mano. Acho que a gente vai morrer, mano. Já sei, já sei, já... Matei primeiro lá aquele cara lá. Matei o cara lá. Só no meu... Os palmos já estão fludando meus palcos aqui. Vai. O bagulho é fugir. Boa, boa, boa. Pega a gema dele. Pega a gema dele. Cozinha. Pronto, 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 pronto. Só corre, só corre, só corre. Fica aqui, galera. Fica aqui, galera. Não, é só ficar... Agora... Agora... Eu sempre... Sempre... Porra, mano. Por que o cara vai ficar lá, mano? Meu Deus. Galera, não sei se... Tóxico da caralho. Filha da banda, filha da puta. Que fica fazendo isso. Que fica matando com... Com 10 gemas, velho. Meu Deus, mano. A gente fica... Você não só ferra você. Você ferra o teu time inteiro, cara. Pode ser burro. Entendeu, mano? Meu Deus. Aí os caras agora podem... Tem muita chance de virar. E fácil. Tem que pegar logo essas aqui. Peguei. Me ajuda nesse cara. Matou esse cara. Boa. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Filha de uma puta. Volta, 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 volta. Volta, volta. Volta, 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ganhamos. GG. É assim que se faz, galera. Vocês pegam as gemas. Cara, fica no teu spawn. E fica... Um fica dando dano. E GG, cara. A gente ganhou aqui. Vou aumentar meus troféus. Vou conseguir. Eu acho que eu abro um baú nesse vídeo. Só pra saber se ficou muito ruim ou muito boa. A qualidade. Eu não sei. Bom, consegui o pau. Esse... 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 Esse é o brawler. E... Vamos lá, né? Galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Não sei se inscrever. E divulgue pros seus amigos. Que eu quero muito crescer esse canal. E valeu, falou e fui. E aí... A CIDADE NO BRASIL